Obrigado. 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 E agora eu vou falar isso. Ela vai falar sobre isso? Sim. Então eu vou falar isso. Você tem uma coisa aqui, que você já fez aqui, e eu vou falar sobre isso. Eu fico às mãos, nossas nossas mãos quantos é que você já estávamos fazendo isso. Madeira ir pra dizer... nas mãos que há um problema, e nós vamos fazer isso. In содrことu, brilho Raconteiro intervido, brilho invidido, est upseto ... меo com deformidade? Não aguanto peixe? Atendu não tem problema. Venho você diz olha poca notice. T reproduzido disso sim. Nhança usada aqui. Não é mais Стura cinza mais de chover. Eu não consigo falar quem é o rapido. Você não pode falar em Angátona? Eu estou mostrando em Angátona. Eu sou de Angátona. Eu sou o rapido de Angátona. Eu estou falando em Angátona. Não, não é que... Angátona do Angátona éArtona. E é a representatives de Angátona. É, bem legal. Eu sou de Angátona. Eu sou doar para o bico do Angátona. Eu sou de Angátona. Não, 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 não. Eu sou um bom trabalho, mas nós somos mais importantes do mundo. Há um trabalho no CIA, como o CIO, nós somos mais importantes do mundo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado, obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Número 1.7 É assimDM vi que realmente eu posso dizer que lطlagem, eu crio digamos a gente... Nós precisamos ter energia. Nogio energia. Nogio energia utilizou a gente. Nogio dizer que eu tenho uma coisa é por âigena, a gente não tem uma coisa. Eu falei que eu participava de game, na primeira pessoa diz, em casa ia há menos e em casa, não despedida. Nogio para toda a sociedade, energia verifica o dudo. O que é que os nossos lhe deixaram? Que são que precisava de energia, que é muito bom. Sim, não é? Obrigada pelo nosso tempo. Não teve uma pergunta de energia. Parece que nós não nos compartilhamos. Não tem nada de violência. Não tem nada de violência, não tem nada de violência. Não é? Não tem nada de violência. Não tem nada de violência. Uma questão de violência. o que você vai fazer com a gente não me comecei em vídeo não é senhora, você não vai deixar tudo no vídeo, você viu? o que foi? não é essa? é um vídeo que você tem a gente que tem a gente por dentro do nosso caminho, sem os problemas se'stia agora e os rituals de Dilma, assim saem nessa energia Ruiz da Gasthandona durante todos os trabalhos que o duty comuguês para assistir já que estavam no domínio fazendo indispensable a Hirala que stealing deixou se ele funcionava lá em dormir Você ouve como uma pessoa que não recebe? E se perguntando se você não кор��, você consegue ter uma máquina de me ajudar? Não acontece? Não é uma máquina de me ajudar? Você pode ter uma máquina de me ajudar? Não tem uma máquina de me ajudar? É uma máquina de me ajudar. Claro! É difícil , mas não. o seguro que não há como uma помощь na minha casa o fundamental que o mesmo camarinha tem uma perspectiva de energia o algo que eu tenho que fazer pra ir em casa Como eu tenho que vender A gente vai comer em casa A gente vai comer em casa Ai ali pode comer a gente vai comer na minha casa Não, 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 não. Então, a gente que não está aqui, não está aqui. A gente não está aqui. Então, muito bem, o que é? Ela é a linha, a carroso, a gasolina, a energia de energia, a energia de energia, a energia de energia, a gente tem que usar a fuel, a gente tem que usar a fuel, a gente tem que usar a fiel. Ok, muito bem, ok? O que você tem que falar? Você tem que falar? Você tem que falar? Não? Ok, não? Electric. Electric. Electric energy. Electric energy. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Como se a gente ora noites a essa escolarama. Nesse brigando do mais ativite, que requerem energia para adicionar o Assemble. Então, nós temos que ampliar tudo, que tímidos, que tímidos, que a gente teve desperately que a gente tiver, que a gente não tem ativites a vida, Então nós temos que descanso Ok? Ok, no? e aí tchau eu 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 o bici aumachandade de kongkau de habilo yo put on like the elomyo activities no akutima ticha behebeme no akutima pena de haval esfora pushing things here lifting things here climbing the stairs here walking around it no error de a noticero deep down into my environment ma amyar daily enquiry required able not long day dali obi na aku elomyo behe na ku uti pao sam pewa aare megunga na ku pewa aare so tami ya taku pe baabemele tami so jasi ya peyumi ya la bale tabi jasi ya ya ay ya ra boh pyo bolo byo uh sweeping the floor yeah right hobi ite ya sweeping the floor hobi okay no kay lindu ha taale nao taku pewa nao example taku pewa rannin chai rannin 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 hobi peyere okay hobi kongali ya lai swelo duki ya ra ba haa eno minu po hobi la okay hobi yale and uh taro tamiro chai de example of the hobi nao yabhi nao and also ero kicha di gaangha di di me kongdi you know a critical thing in me minu pa minu since hama fixed question a fixed answer he di di kongdi ranni na dali 3 4 5 5 5 5 7 8 10 10 19 20 20 20 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que tem? De Carlos, o senhor está abacando? Sim? Sim. 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 Como há a Cristina? É isso? Sim. 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 Out of the mirror me in and all, ok, as I could demand 10, 10.1, I'm using energy, ok. Thank you. 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 Ok, 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 ok. Obrigado. 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 Vinho, vinho, vinho. Vinho, vinho, vinho. Vinho, vinho, vinho. Vinho, vinho, vinho. Viva! O que você quer? Viva! Viva! O que você quer? Não sabia que você seja você era. Ei, não aguenta ver a ver. Não aguenta ver. Só aguenta ver. Como você quer? Viva! O que você quer? Não aguenta ver. Você quer ver? Me lhe? Ahu dúa vetchi! E ai que a se o ta? Piwa hai chê? Leite-me a ta? Pi ba a chê. Hey, pode e... Leite-me a aí... Châ mê bhe bha? Leite-me aубe bhe na? May be e-me a ver chá. Mê a sa o ta? Puej che, piwa hai. E, pode e, não? Ok, ok, ok. Aqui é isso, houve dhe, mas a who die, piva bhe. Não to khu chára o? Electricity, chão o que chára, je me a bhe? Electricity a chára, tu ga no? o que você tem da uma dasطoração que você já está fazendo aqui. 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 Ok, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí